Fala galera, beleza? Voltamos aqui fazer o último take para vocês aqui, chegamos aqui no Recanto do Morango E é isso aí galera Recanto do Morango, estamos chegando E é isso aí E é isso aí galera Vou finalizar o vídeo por aqui Chegamos aqui no Recanto do Morango Fui!